o vídeo do avalash ele é da Marvel Comics identificado por Chris Carman de John Barney o nome dele é Dominic Johnny Pretex e o pessoal foi em X-Men e na X-Men são 151 de janeiro de 1981 e desbloqueado bem na época da fase da segunda Gênesis na segunda Gênesis é aquela fase do X-Men a gente tem a opção do Minuturno, do Wolverine, de Bastard e do Bashi quem sabe o que é Bashi né? o Irmão de Scope é o Desturto, o Desturto? acho que é essa fase mesmo não, o Desturto já é... eu não sei cara, eu não acompanho muito bem a galéia do X-Men tem aqui, algumas histórias eu tenho, tá? então ele foi aqui na história do avalash antes de Mística você foi refutada pela segunda Gênesis é uma grande parte, sabe por que ele é um gigante né? ele é um gigante daqueta, ele lá revive o senador Robert Kenny e durante suas vivências e das mãos das criaturas de Deus apresentou uma ameaça mortal humanidade, se não teve uma récula da humanidade depois de vencer a Bíblia, avalanche de campanhação vai ser meio indivíduo, de dados de risco minosos contra os enganadores e a qual é a humanidade, a galéia, a gente não tá com o Hulk, Cyclope e Marvel Girl, é de um ganho tá? é... vale a divulgação pessoal já tem isso conhecido bom, ahm... fui na de volta de Zerbao, que é o final, de lá de votantes, o que é recente diferenciado pela divisão de QTS, vim, sou no afirmante com verdade de uma desvesse que estava, efeito bio, passou e mandaram como que vem qx, chegaram a gente chegaram os bairros que só foi mesmo acho que eu vou nascer do primeiro ajudá-los deviam a unate que se a gente precisa de fundo como todos a minha lado nem 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 pd não conseguiu escapar a base quando mesmo a gente não se sabe se eles vão viver assim são outras mídias, não vou ler a idade, a gente tem manipulação geológica, rejeição de autossímicas o mídia é uma série X-Men, série animada, X-Men Mojo, X-Men, X-Men, X-Men Live de jogos, Marvel pensionais e a gente tem X-Men Classic, Figures e... pode contar, então é um personagem bem legal e eu deixo lá, escrevo lá de um sininho e tchau e aí